Abração meus deputados, Domingos Neto, meu amigo Daniel Oliveira, é DD na câmara, só da avião Se bora meu, recabe, puxa, valsinho, valsinho Jeita que Zayam me ensinou Piratas viria, agora é o Brasil Lourdes e Bias Abração Brasil, todo canto gente As gabarinhas Cambião Paulino Júnior, melhor sala do Brasil E vem a cá, vem a cá, vem a cá Eu vou de seus lados, isso é muito bonito O filho mais longo do Robinson Dois macarrão na goetão, é muita caloria pro morrer só O nome dela é Solange Almeida O melhor natal do Brasil, todo mundo sabe o que é Forró no circo e novo estilo Bora terminar, bora neném Bora, 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 b Venha cá, venha cá Venha cá, venha cá Venha cá, venha cá Venha cá, venha cá Chegou, em casa que eu não vou ficar Três anos de que agora é sucesso Alô, um final de semana Chegou, em casa que eu não vou ficar Sexta pena eu sair Vou passear Vou, vou, vou Em dezembro vem aí O Mato Jacaré Agora vai, agora vai Sexta pena eu vou sair Vou farrear Seu mal, uma casgadinha Ó, dá-lhe-vá-lhe-vá Eu vou ligar meu paletão Eu vou botar, vai dar pração Que muito louca Vou misturar, não, diz que vem Vou, eu tô na vida Vou dar essa cabeça Eu vou gostar, eu vou rasgar Eu vou beber Seu externo, ele bota pra comer Ô, um final de semana Chegou, em casa que eu não vou ficar Sexta pena eu sair Vou farrear A galera da Barraza tá aí Alô, um final de semana O tiro já se chegou Em casa que eu não vou ficar Sexta pena eu sair Vou farrear Vamos ver o Jardim dos Caminhões Tio Roberto Domingos em São Paulo O homem da Forte Ferragens 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 Já, 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 já Paulinho Júnior Bom, bebê, bom Bom, bebê, bom Bom, bebê, bom Longe de Cedias No fim de semana Eu vou fazer aquela festa Tá combinado? Já tuitei com a galera No meu orgulho E vou ver nas comunidades No Facebook Eu já fiz novas amizades No fim de semana Eu vou fazer aquela festa Tá combinado? Já tuitei com a galera No meu orgulho E vou ver nas comunidades A todos os tuiteiros do Rio Grande do Norte Se embora, bebê,ools Bora beijar Se embora curtir Ó, 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 o, bê Ó, 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 bê, né Eu não quero, velho, não Ó, bê, só no moradinho Vão, bê, só no moradinho Ah, ai Bora, bebê Vão, pê, pê, bop Bora, bebê Vão, pê, 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 pê Bora, bebê, pô Bora, bebê Vão, pê, 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 pê Joga o swingão do avião Vai pro Checha Eita, eita A mulherada beba A mulherada beba A mulherada beba Esquece, não tem ninguém olhando Come on, come on Ah! What can I fly? Eu, eu, eu Ai! Quem é forte vai avião Ele não dá um gritão! Valho! 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 Olha que o avião chegou ta todo mundo Galera tá de cima Chrysalk tam pe brande A mulherada bebe roda o copo na cabeça Nançando Uma Pisaniha, rocha beira 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 O avião chegou ta todo mundo Galera tá de cimanar than pe branda A mulherada bebe roda o copo na cabeça Dançando a pisarinha, vem da quebradeira Eita, eita, a mulherada beba A mulherada beba, da beba A mulherada beba, da cena até o chão Eita, eita, a mulherada beba, da beba A mulherada beba, da beba A mulherada beba, da cena até o chão Chiba, som, roda Roda, roda Roda, roda Você não quer o chão e vai com o corpo na cabeça Roda, roda Roda, roda Ah, malvado Avante sua saída Maravilha do cabaré Abração pro Coquilzão Oi, Coquilzão O avião chegou, tá todo mundo Galera tá de cima Geralt tá preparado Mulherada bebe, roda o copo na cabeça Assim vai O avião chegou, tá todo mundo Galera tá de cima Geralt tá preparado Mulherada bebe, roda o copo na cabeça Aqui o Fernando dançando, vamos ver, cara Eita, eita Mulherada beba Olha que a mulherada beba Eita, eita A mulherada beba Eita, eita Eita, eita Levaram já, velho Eita, mulherada Eita, menino Roda, roda Roda, roda O checha tá na área Tá com o copo na cabeça Cabeça, 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 cabeça Vai, vai Banda com o copo na cabeça Roda, roda Descendo até o chão Roda, roda Segura aí Roda, roda Acende até o chão E vai com o copo na cabeça Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda Vai, pé de ferro Maravilha Tô solteiro Tô solteiro Oh, moçorão É igual Gravando tudo Elite, cedês Então vai O checha O checha é o campeão De tênis Aquele moçorão é o fraco Eu tô só no esprete, no esprete Londe, cedês Não quero só amor, não quero só prazer Não quero nada sério Não vim só pra te ver Não quero, quero, quero nem saber A noite eu quero ficar com você Essa festa é só emoção Galera é pura, 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 curtição A noite toda a noite desse som A noite do açaí eu vou lá que é bom Oh Vai, pirão, vai, pirão Quero agora comigo Tô solteiro Pirão, cadê a doada, pirão? Olha que eu tô solteiro Imagina, imagina Sou solteiro Logo mais a noite Tá em Recife de avião Sobreira Eu só como arroz e portério Por isso que eu sou fortinho e gostosinho Eu não quero só amor, não quero só prazer Não quero nada sério, não vim só pra te ver Não quero, quero, quero nem saber Essa noite eu quero viver com você Essa festa é só emoção Galera é pura, 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 curtição A noite toda a noite toda a noite desse som J.E. Gravações de Júlio Moral Quero namorar comigo Tô solteiro Esse passe é proibido Tô solteiro Quero namorar comigo Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Olha o pirão Olha o pirão, olha o pirão, Eduardo Ai, 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 ai A, a, flu Passaram a cidade de Júlio 2011 Isso aí é sedentário Eu não sei se eu diga Fala, Passaram Londres Londres Onde semeas Essa mina quer sair pra dar um rolê, demorou então já é Tô sem noção, já pensasse, meu coração Juninho está no canto certo, hein O louco, ela me deixa louco, completamente louco Se der bobeira eu vou te beijar O louco, ela me deixa louco, completamente louco Tipo, tipo, quando, quando é A gente vai dar um rolê, demorou então já é Quando, quando, quando é Essa mina quer sair pra dar um rolê, demorou então já é Quando, quando, quando é A gente vai dar um rolê, demorou então já é Quando, quando, quando é Vou ficar caçada, olha meu irmão Da hora meu irmão Ô, 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 ô E aviões, o fórum da nossa hora, a cidade de Urina Jodinho Garcia, o abraço, meu patrão Prefeitura Municipal Arte Digital Segura aí Aqui ou você dança, ou grave de balança Flaque-se Deus Aqui ou você dança, ou grave de balança Flaque-se Deus Flaque-se Deus Flaque-se Deus Música Aqui ou você dança, ou grave de balança Música 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 Música